Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert, quais são as informações agora? Oi, Ana. Agora vamos falar de preservação de direito, viu? Vamos prestar atenção aqui nessas duas ocorrências. São concorrências aí com algumas características bem parecidas, mas tem que procurar a polícia pra gente fazer esse boletim aí de preservação de direito. Ó, ontem por volta, né, das nove horas da manhã, uma mulher de 39 anos, moradora aqui do bairro Santos Dumont, procurou a terceira delegacia de polícia civil pra registrar um boletim de ocorrência, ô Ana, porque ligaram pra ela, ligaram pra ela, na ligação um homem se chamando Lucas, do DDD de número 41. Esse homem estava alegando que essa mulher teria se envolvida num acidente e se evadido do local. Ela falou assim, ó, não, eu não me envolvi em nenhum acidente e muito menos teria se evadido do local, viu? Ele insistiu, pediu dinheiro aí pra essa mulher, ela com medo, o que que ela fez? Procurou a terceira delegacia de polícia civil pra registrar o boletim de ocorrência de preservação de direito, porque esse homem estaria pedindo dinheiro pra ela, alegando que ela teria se envolvido aí nesse acidente, viu? E nesse boletim de ocorrência, ô Ana, o que chama atenção é que esse homem, chamado Lucas, né? Teria todos os dados dela, como CPF, RG, até o endereço aí dessa mulher de 39 anos. Ela com medo decidiu registrar o boletim de ocorrência, temendo por ser estelionatários, né? Ou usarem aí os documentos dela aí pra cometerem algum crime. Portanto, ela fez certo, procurou a delegacia pra registrar aí o boletim de ocorrência. Outro registro também, que chama muita atenção, e eu acho que é o caso de muitas pessoas, e ficar muito atento também a esse fato, Ana Cristina, é que um homem de 47 anos procurou também a terceira delegacia de polícia civil pra registrar um boletim de ocorrência de preservação de direito. Vou te contar o que que aconteceu. Em 2014, esse homem, ele vendeu um veículo. Vendeu o veículo pra uma pessoa, e na venda desse veículo, ele não lembra pra quem que ele vendeu. Ele não se recorda porque foi em 2014. O que que aconteceu? De 2014 pra cá, todos os anos vem chegando aí multas no nome desse homem, né? Vem chegando aí o imposto, o IPVA, no nome desse homem aí. E ele não consegue localizar aí o veículo e o atual proprietário do veículo. E aí, o que que ele fez? Foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência também, por preservação de direito, porque se acontece alguma coisa, se esse veículo se envolve em um acidente, ou se de repente ele é furtado, a responsabilidade é de quem? Do atual proprietário. Portanto, então, quando você, de repente, se depara aí com uma compra de um veículo, com a venda de um veículo, tem que passar o mais rápido possível pro seu nome, porque, no caso aí desse senhor aí de 47 anos, ele, desde 2014, esse veículo aí não foi transferido pro nome do atual aí proprietário, e vem chegando essas multas, essas multas vem pro atual proprietário. Então, fica complicada a situação aí desse homem que vem recebendo aí esse imposto, essas multas aí, e não acha aí o atual proprietário. E é a situação de muitas pessoas que, de repente, se acomoda, né? E aí, de repente, se depara com alguma situação grave. Aí, meu amigo, até explicar aí que focinho de porco não é tomada, vai um tempinho, né, Ana Cristina? Obrigado. 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 Obrigado.